Um vectra furtado em caçador na noite desta sexta-feira, dia 20, foi recuperado em Rio das Antas poucas horas depois pela polícia militar. O veículo foi levado de uma revenda da Salgado Filho. Os bandidos usaram uma marreta para arrebentar a corrente e cadeado do portão, mas ligaram o carro com a própria chave. Isso porque, de acordo com os proprietários da revenda, na quarta-feira, a chave do carro havia sumido, mas como pensaram que apenas foi perdida, uma nova foi feita e codificada. Provavelmente, um dos bandidos furtou a chave já arquitetando o crime. Depois do furto descoberto, a polícia militar foi informada e repassou as informações para a região. Em rondas, os policiais de Rio das Antas avistaram o veículo e saíram em perseguição. Os bandidos entraram em uma estrada do interior e, quando bateram em um barranco, abandonaram o carro e fugiram pelo matagal. A polícia civil suspeita que o Vectra seria utilizado para furtos a caixas eletrônicos, porque havia duas placas, CCH 2343 de Araucária, dentro do carro. A perícia vai buscar pistas que levem aos suspeitos do crime e a polícia civil vai investigar o caso.